Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à minha cozinha. A receita de hoje é de um bolo clássico delicioso de limão fofinho de liquidificador. Olha, o resultado desse bolo é realmente sensacional e o melhor de tudo é muito fácil de fazer e muito rápido também. Quer aprender? Então ó, vou mostrar para vocês os ingredientes e como eu vou preparar essa maravilha aqui. Aí depois você faz na sua casa porque eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Então já está gostando do vídeo, deixa aí seu positivo e se ainda não é inscrito já convido você a se inscrever e vir aqui ó, faz debaixo da nossa família. Então, bora para a receita! Então já vamos começar com a receitinha de hoje e vocês vão ver que esse bolo, gente, é fácil, é simples de fazer e bem rápido, certo? Uma parte eu vou bater no liquidificador e os ingredientes conforme eu for usando eu vou falando para vocês, tá? Vou adicionar aqui ó, vou adicionar 4 ovos inteiros, vou adicionar 200 ml de leite, uma xícara e meia de açúcar, vou adicionar aqui ó, é suco de 1 limão, lembrando que eu estou usando o limão tahiti, tá? E aqui eu tenho a raspa de 2 limões, que eu vou bater aqui também junto com esses outros ingredientes. E claro, vou adicionar meia xícara de óleo, eu estou usando óleo de girassol. E vou bater essa mistura aqui ó, por 2 minutinhos. Pronto ó, bati, agora eu vou transferir essa mistura aqui por um bolo. E aqui ó, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, que eu vou passar pela peneira, tá? Eu vou peneirar essa farinha. Vou peneirando e vou misturando aqui ó. E agora aqui ó, eu tenho 2 colheres de sopa de amido de milho, tá? Esse amido ele vai ajudar a nossa massa a ficar bem mais fofinha. Claro, se você não tiver, pode colocar 2 colheres de farinha de trigo a mais na receita, tá? Pronto, amido bem misturado aqui. E agora por último, eu venho com 1 colher de sopa de fermento para bolo, que eu vou passar também aqui pela peneira. Prontinho, ó, massa prontinha. Olha gente, que linda que fica, tá? Agora aqui eu já tenho a minha forma, que eu untei com desmoldante. Mas se você não tiver, pode ser manteiga ou óleo, tá? E enquanto eu tava preparando a massa do bolo, meu forno já estava sendo aquecido, tá? Porque como é uma massa bem rapidinha, então já deixa o seu forno nesse tempo sendo aquecido. Aqui agora eu passo toda a massa pra forma. É só levar pra assar. O forno tá aquecido a 180 graus e o tempo depois eu falo pra vocês. Mas vai ser entre 30 a 35 minutos, tá? Então já volto com ele assadinho. Prontinho, bolo assado. Esse meu bolo aqui ficou 30 minutos no forno a 180 graus. Claro que vai variar muito de forno pra forno, tá? Você faz o teste do palito, se tiver dúvidas, saiu sequinho, tá prontinho o seu bolo. Então agora eu vou esperar esse bolo esfriar. E enquanto isso eu já vou preparar a cobertura que nós vamos usar aqui por cima. E pra fazer a cobertura, eu vou usar uma lata de leite condensado. E aqui ó, eu tenho o suco de dois limões, que deu aqui 60 ml, tá? Eu vou adicionando aqui aos poucos e vou mexendo. Prontinho. Tudo bem no estradinho aqui. Agora eu reservo e a hora que o bolo estiver morninho, aí eu volto e coloco por cima. Pronto, gente, ó, bolo morninho. E agora eu vou colocar a cobertura aqui por cima. Agora eu vou colocar toda a cobertura aqui por cima. E vou espalhar bem. Olha que sensacional, gente. Delícia. Pronto, depois que você espalhou tudo. Vocês viram, eu fiz uma camada fina, tá? Se você quiser uma camada de recheio bem grossa, aí você só dobra aí a sua receita, tá? E agora aqui, ó, eu vou vir com raspa de limão pra finalizar aqui. E tá prontinho, gente. Aqui eu usei raspa de um limão, tá? Olha isso. E agora, bora provar essa maravilha. Então, bora provar aqui, ó, cortar o meu bolo. Gente, esse bolo é muito fofinho, tá? Essa massa é incrível. E fica realmente delicioso. Então, bora pra melhor parte, né? Gente, olha aqui a situação desse bolo. É uma massa muito fofinha. E aquele bolo mesmo, rapidinho de fazer, fica pronto em poucos minutos, tá? Fazem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha a fofurice dessa massa, gente. Olha isso. Incrível. E muito saboroso mesmo, tá? Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí seu positivo pra fortalecer o meu trabalho. Isso ajuda demais. E, claro, se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever. E vir aqui, ó, fazer parte da nossa família. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo. 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 Beijo.